Olá, eu sou Débora Coll e você vai ver agora mais um NBR Entrevista. Conscientizar o brasileiro que é necessário reduzir o uso de sacolas descartáveis e substituí-las por embalagens reutilizáveis. Este é o principal desafio da campanha Saco é um Saco do Ministério do Meio Ambiente, que já está na segunda fase. Quem está aqui com a gente e vai dar os detalhes dessa campanha é Fernanda Doutro, gerente de produção e consumo sustentáveis da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Fernanda, como vai ser essa segunda fase? Inclusive, ela já tem até nome, né? Que é Vamos Tirar o Planeta do Sufoco. É a segunda fase da campanha Saco é um Saco. Exatamente. A gente está trabalhando a campanha Saco é um Saco desde 2009 e a gente observou uma evolução muito grande na sociedade, na comunidade brasileira, de compreensão de que realmente a sacolinha descartável estava sendo consumida em excesso e hoje o que se procura são alternativas. Então, nessa segunda fase, que a gente está chamando de Vamos Tirar o Planeta do Sufoco, nós vamos trabalhar a questão das embalagens reutilizáveis. Então, o que a pessoa pode usar no lugar de uma descartável? Por que é mais interessante algo que seja possível reutilizar, utilizar várias vezes, em lugar de algo descartável que você usa uma única vez e joga fora? Então, a segunda fase, ela chama Vamos Tirar o Planeta do Sufoco, que é uma... a gente está trazendo a campanha de São Paulo, que foi muito exitosa, muito bem sucedida. Mais de 100 municípios em São Paulo já implementaram a campanha. No dia 25 de janeiro, todos os supermercadistas de São Paulo, município, com apoio da prefeitura e também com apoio do governo do estado, vão banir as sacolas plásticas de circulação. Então, o que a gente vai fazer é trazer esse projeto piloto, entre aspas, porque é São Paulo, nada em São Paulo é piloto, mas trazer esse projeto que funcionou muito bem, esse formato, para nível nacional. A gente quer levar para outros estados essa mesma boa experiência. Quer dizer, já começou essa campanha em São Paulo, em alguns municípios do estado, e agora a ideia do ministério é justamente com o lançamento, no dia 25 de janeiro, o lançamento nacional, é fazer com que outros estados, outras regiões do país também passem a aderir a essa novidade. Exatamente. A ideia é que o formato, como o pessoal da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, e a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, o formato que eles conseguiram desenvolver para implementar essas campanhas nos municípios, que é um tete-a-tete muito grande com o governo municipal, com as escolas municipais, um trabalho bem grande com os supermercadistas, com os comerciantes, foi muito bem sucedido, eles alcançaram níveis de aprovação da população de mais de 85%, de 90%. São municípios como Jundiaí, que é um município relativamente grande, americana. Então, lá em São Paulo, eles alcançaram esse êxito muito grande com esse formato. Eles foram lapidando, lapidando e conseguiram. A nossa proposta agora é, em parceria com essas instituições, levar para os outros estados esse mesmo formato, sendo, obviamente, adequado às realidades locais, às realidades regionais, mas levar esse formato bem sucedido, que é uma parceria entre governo, setor privado e um trabalho forte de educação e comunicação com a comunidade em geral. Agora, o governo vai distribuir para a população uma sacola alternativa, reutilizável? Qual a ideia nesse sentido? Num primeiro momento, nessas campanhas, os próprios comerciantes se reúnem, às vezes com participação do governo local, às vezes mesmo uma vaquinha com os comerciantes, para fazer uma primeira distribuição de sacolas reutilizáveis. Mas aí, as eco-bags, uma sacola de tecido, normalmente são tecidos de pet, de pet reciclado, mas, assim, mais para comunidades mais carentes. Num primeiro momento, a campanha vai estabelecer, num primeiro momento não, acho que até quase permanentemente, estabelecer um preço único para essas sacolas da campanha que vão ser vendidas nos supermercados. É um preço de custo, cerca de R$ 1,99, alguma coisa assim, que é justamente para incentivar que as pessoas adotem uma daquelas sacolas se não tiverem outra. Mas, obviamente, como a gente sempre diz, não precisa comprar uma sacola nova. É uma sacola que você tem em casa, alguma que você costure, alguma que você compre numa feira de artesanato, aquela sacola de palha que a gente tinha antes, um carrinho de feira, um engradado de plástico. Então, a embalagem reutilizável para substituir o que é descartável pode ser qualquer coisa que você tenha em casa que seja confortável para você embalar suas compras e levar de volta e usar de novo. É, qualquer coisa que você não jogue fora, né? Que você não jogue fora, exatamente. Desde que começaram essas campanhas de conscientização da população, quais são os resultados em nível nacional? A gente tem resultados muito bons. A gente tem percebido que a demanda por sacolas plásticas diminuiu, a ponto da produção de sacolas plásticas no país ter caído gradativamente desde 2007. Em 2007, o Brasil produzia e vendia e distribuía 18 bilhões de sacolas plásticas. Ou, em 2010... 18 bilhões em 2007. Em 2007. E em 2010, caiu para 14 bilhões. Então, a tendência é uma redução gradativa. Ou, quando a gente percebe a redução da produção, significa que a demanda está cada vez menor. Então, além dessa contabilidade, essa coisa palpável que a gente percebe de redução do consumo de sacolas, a gente percebe também uma adesão da sociedade muito grande, uma compreensão. Hoje, se você chega num supermercado e diz que não vai usar sacolas plásticas, as pessoas não olham mais estranho para você. Não olham assim como se você fosse de outro planeta. Elas entendem. Elas falam, ah, você está cuidando do meio ambiente, né? Você fala, é, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, isso acontece de grandes supermercados a padarias, a farmácias. Essa atitude tem sido cada vez mais comum na sociedade brasileira e, por sua vez, o comércio está percebendo também. Agora, com relação às outras regiões do país, quais são aquelas onde o Ministério realmente precisa focar mais, onde o índice de adesão é menor? Olha, a gente se preocupa mais com a questão do volume do consumo do que necessariamente o índice de adesão. Mas a gente tem uma diversidade muito grande, no sentido de que, no Sudeste, o consumo é muito alto, né? Por conta do consumo em geral, então o consumo de sacolas plásticas acaba sendo muito alto, mas eles têm muito maior acesso à informação. Então, a conscientização, consequentemente, é maior. É, ela funciona bastante lá. Então, assim, a gente tem aquela situação. A gente precisa conscientizar, por exemplo, o Nordeste, o interior, que tem menos acesso à informação e consome, também produz ali um resíduo que é a sacola plástica, né? Até bem preocupante. Mas, no Sudeste, o consumo é muito maior. Então, a gente precisa martelar ali, que é para esse consumo também diminuir mais. Então, a gente tem focado o trabalho bastante no Sudeste, mas a nossa proposta com essa nova etapa da campanha é ir mais para o Nordeste para trabalhar com essa população que, de repente, não está recebendo tanta informação assim. Então, no Brasil, foram 18 bilhões de sacolas plásticas em 2007, 14 bilhões em 2010 e 2011, ou pelo menos um balanço dos últimos anos, tem isso? A gente não tem ainda os números de 2011. A nossa perspectiva é que a gente chegasse a algo como 13 bilhões, então também uma queda bem significativa, mas esses números a indústria do plástico ainda não passou para a gente. Eu não saberia te dizer exatamente quanto que caiu. Mas é uma queda de 30% na produção e a tendência é continuar caindo. A expectativa do Ministério com relação até com essa campanha, com o lançamento da campanha nacional, é muito positiva. Dentro de um outro plano, um outro projeto que nós temos, que é o plano de produção e consumo sustentáveis, é um plano nacional também, que também envolve os três setores da sociedade, sociedade civil, setor privado e setor público, a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, assinou com a gente um pacto setorial para a redução do consumo de sacolas plásticas nos supermercados, nacionalmente. Como é que isso vai funcionar? A proposta deles é a seguinte, o compromisso deles é, até 2013, uma queda de 30% no consumo de sacolas plásticas, com base em 2010, ou seja, 14 bilhões. Em 2015, uma queda de 40%, com base em 2010. A gente acredita que vamos alcançar esse número facilmente, muito mais rapidamente. O trabalho que a Abras está fazendo é de educação dos funcionários, de articulação com os próprios lojistas, com as redes de supermercado, articulação com os governos locais, como eles estão fazendo com essa nova campanha, e educação para o consumo sustentável, né? Comunicação nas lojas, alternativas sendo ofertadas, com preços mais acessíveis e tal. Então, é uma gama de frentes sendo abertas para trabalhar não só a consciência da população, para reduzir esse consumo acessível e adotar alternativas, como também do próprio lojista, para ele perceber que não vai perder o cliente se ele não oferecer sacolas plásticas. Muito pelo contrário, ele vai estar demonstrando para aquele cliente consciente de que ele é responsável ambientalmente também. Ele não está... Tem consciência ecológica, né? Exatamente. Então, Fernanda, muitíssimo obrigada pela sua entrevista e vamos torcer para que realmente essa conscientização chegue logo. Obrigada, vamos sim. Eu conversei com Fernanda Doutro, gerente de produção e consumo sustentáveis da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, sobre a importância de substituir sacolas descartáveis por embalagens reutilizáveis. E para reduzir o uso dos saquinhos plásticos, o governo aposta na campanha Saco é um Saco, do Ministério do Meio Ambiente. Mais informações no www.mma.gov.br. E se você quiser assistir a esta entrevista ou a outras do NBR Entrevista, entre no www.youtube.com.br. Eu agradeço a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho